Fala galera, aqui é o Chicken Play, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. E no nosso vídeo de hoje eu vou falar sobre um simulador de ônibus que tá pra sair pra plataforma PC, tá galera? O nome desse simulador é The Bus. Bom galera, acima de tudo eu queria agradecer as curtidas que vocês vêm deixando aqui. Cada gostei que vocês deixam aqui no vídeo ajuda pra caramba o canal. Então obrigado pelo suporte, obrigado pra galera que vem compartilhando. E até pra vocês que vêm assistindo o vídeo também. Valeu pela ajuda, galera. E só reforzando também, tá? Que se você quiser continuar recebendo mais novidades, seja desse simulador ou de outros simuladores que eu já anunciei que vão ser lançados agora em 2020, é só você se inscrever aqui no canal, galera. Toda notícia que eu tiver eu vou trazer pra vocês, tá? E mais uma vez obrigado pelo suporte de cada um de vocês. Bom, sem mais longas, o The Bus, né? Ele é um simulador que tá sendo desenvolvido pela TML Studios, né? Que se eu não estiver enganado, é a mesma produtora do Fernbus Simulator e do Tourist Bus Simulator. Então, pelo menos disso eles entendem, né? Então a gente vai imaginar que talvez eles tragam um produto legal pro mercado. Eu perguntei pra eles se eles tinham alguma intenção de lançar esse jogo pra consoles também, né? Tanto pra PS4 e Xbox One, tanto pra geração nova dos consoles que tá pra sair agora no finalzinho de dezembro, né? Mas, infelizmente, eles disseram que isso não faz parte dos planos deles. Infelizmente, fazer o quê, né? Não custa nada, não tá? Bom, o que dá pra saber, eles só publicaram três posts sobre esse simulador novo que tá pra sair. O que deu pra entender é que o The Bus, ele vai ter uma pegada parecida com a do Bus Simulator 2018, né? Pra PC e do Bus Simulator normal pra PS4 e Xbox One. Então vai ter essa pegada mais urbana, né? Até porque ele já tem jogos de ônibus, mas bem definidos, né? O Fernbus é mais entre cidades. O Tourist Bus já é uma coisa um pouco meio municipal, mas só também. Então, no The Bus, aparentemente, o foco deles vai ser somente os ônibus urbanos, né? Bom, enfim, assim como eu falei, eles postaram três screenshots do jogo, né? Em que eles deram umas pequenas informações. Basicamente, só tá em alemão. Mas graças à querida tradução do Facebook, deu pra sair algumas informações importantes e tal. E uma coisa legal é que os ônibus que vão estar disponíveis, inicialmente, vão ser três ônibus. Que é a Scania Citywide, um ônibus da marca VDL, né? Um ônibus chamado Citea. E um terceiro ônibus que vai estar disponível é o Double Decker Manlyon City DD, né? O Double Decker mesmo. É daquele modelo um pouco mais antigo, o Neoman A39, tá? Provavelmente eu botei essa imagem na tela só pra vocês terem uma ideia de como é que é um ônibus, tá? E uma coisa legal, tá? Se você já tem o Inferno Bus Simulator ou o Tourist Bus Simulator, qualquer ônibus que você tenha de DLC desses jogos, eles vão estar comunicando diretamente com o The Bus. Então, por exemplo, se você tem uma DLC, eu não sei exatamente, tá? Mas se você tem uma DLC de um Scania, por exemplo, no Tourist Bus Simulator, você vai poder chegar com esse ônibus da Scania no The Bus. Então, aparentemente, vai ter essa comunicação entre os próprios jogos. Então, pra galera que já tem DLCs aí, pelo menos vocês não vão perder nada, né? E a segunda coisa só, né, mais importante que deu pra extrair dos posts foi mais uma informação de um sistema, né, de estradas dele, né? Que eles estão explicando que você pode basicamente criar sua própria rota, o que basicamente a gente tem, né? Tanto no Bus Simulator 2018, quanto no Bus Simulator do PS4 e do Xbox One. Então, você pode criar seus pontos e alterar do jeito que você quer. Então, é assim como eu falei, eles deram pouquíssimas informações sobre o jogo, eles não deram nenhuma data de lançamento ainda, mas eu suspeito que talvez saia agora no primeiro semestre de 2020, né? A gente tá em fevereiro agora, né? Então, provavelmente, com alguma sorte, no primeiro semestre, esse jogo é lançado. Mas, infelizmente, eles não anunciaram nada, não tem nenhum trailer ainda. Pra vocês que quiserem, obviamente, ter mais informações também, além de se inscrever aqui no canal, vocês podem ir lá na página do Facebook, né, do Facebook, da TML Studios. E sempre que vocês verem um post com a hashtag TheBus, é informação sobre esse jogo, tá? Bom, galera, nosso vídeo de hoje vai ficar por aqui. Muito obrigado pelas curtidas de vocês, obrigado pela participação. E, mais uma vez, reforço aqui o convite. Se quiserem saber mais notícias, tanto desse jogo, quanto de outros simuladores que estão pra sair também, né? Como o Flight Simulator 2020, o SnowRunner, né? Que é basicamente a continuação do One Runner. E até outros, é o Bus Driving Sim, que é outro simulador que tá saindo pra PC e... PS4 e Xbox também, tá bom? Então, e também o Wonder Road, né? Que é um simulador de caminhão que tá pra sair pra PS4 e Xbox One também. Então, se quiserem ficar sabendo mais dessas notícias, né, galera? É só se inscreverem aqui. Um grande abraço, galera. Obrigado pelas curtidas. E fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus